Bom galerinha, o vídeo que você está prestes a assistir agora é a parte final da nossa série de Detroit Become a Human, beleza? Eu zerei em live ontem barra hoje, né, com a galera, foram quase 9 horas, foram 9 horas de live, né, aí diretão pra gente zerar o jogo, foi bem da hora lá na Twitch. E se você ainda não tá seguindo, cara, me siga lá, sinxplaysbr, eu não sei se eu vou pôr o link aqui, porque sei lá, né, o YouTube pode botar aquela história de tá boicotando, e tudo mais, e bom, cara, já adianto que foi uma série incrível, e eu gostaria muito que vocês deixassem um like então aí, e comentassem o que vocês acharam, tá? Independente de qualquer coisa, eu tentei fazer o melhor aí possível, né, o melhor final assim que eu pude, né, e eu tô falando isso agora também, porque depois em live eu vou trazer aí as possibilidades de finais de praticamente todos os capítulos aí, e quem sabe também os outros finais. Então, se você não me segue aí na Twitch, segue lá rapidão, porque vai ser bem da hora, hoje mesmo já deve ter live aí, fazendo aí os finais dos outros capítulos, e também quem sabe aí os outros finais, e fiquem aí com o vídeo, então, final desse jogo espetacular, cara, que jogo incrível. Deixa o like aí, hein? Vamos lá continuar, então... Tem que amigo, vamos lá. Pra ver aí nos comentários, que era em paz ou guerra aí, só pra saber assim, cadê os moita? Olha lá, e o Chris, tudo bem? É, tá em choque, mas tá vivo. É brother dele, mano. Que bosta. Kensky. Kensky saiu da Cyber Life há 10 anos. Por que queria conhecê-lo? Olha lá o Kensky, que a gente tinha olhado aquele dia lá, galera. É o cara que criou o primeiro androide a passar no teste de Turing. E ele é o fundador da Cyber Life. Se alguém pode nos ajudar com divergentes, é ele. Finalmente, vamos encontrar. E lá os dois que a gente poupou eram amigos do Hank, velho. Porra, ia deixar ele bem em choque, né, se matasse. Olha. Oi, quem tá aí? Oi. Sou o Tenente Hank Anderson, Polícia de Detroit. Vim ver o Sr. Eli Jachemsky. Entrem, por favor. Nossa, eu falei o nome do cara muito errado, né, quando eu li lá. Avisarei o Eli de a questão aqui. Por favor, fiquem à vontade. Uma das androides mais bonitinhas que fez pra ele, né, safado. Ih, o cara é narcisista, velho. Não Cidadão renúncia o ent候 reddito joão. O Inventor do Turing e da tecnologia de biocomponentes. Amanda Nudes lá professora de oh caralho tem razão porra pelo menos alguém se deu bem com os androides vai conhecer seu criador como se sente parece que o Elon Musk conseguiu computador vidente da Cyber Life super computador quântico capaz de atingir o exaflop ou seja um bilhão de bilhões de operações para você cura aqui roda crisis no talo acho que não eu não sei que que ele tá falando depois digo quando ouvir ah tá sobre eu conhecer o criador né ah mas eu queria as vezes eu gostaria de ver o meu criador cara a cara eu ia descascar em cima dele olha tá ouvindo muito música satânica hein cara eu precisava muito ver aquilo lá sobre a Amanda cara que ódio mano mas que foto rural bagulho estranho é um negócio esquisito vai caralho caralho mano que porra é essa velho você tá metendo groselha eita parece que ele gosta desse modelo mesmo hein só um minuto por favor o cara meteu groselha na piscina velho que suco de morango pra que tá né desperdício tantas crianças no mundo privadas de experimentar a delícia do que suco que o maluco gastou tudo na piscina aqui tá quer que o chat diga o que tava escrito né eu vi que era professora dele e foi isso só que eu vi carai quero entrar na piscina também com as belas androides Amanda foi a professora dele na faculdade ela tá morta né carai sério vez que tava escrito lá meu deus a gente encontra com ela como se fosse num computador eu sou o tenente anderson este é connor o que posso fazer por você tenente estamos investigando divergentes sei que saiu da cyber life há anos mas esperava que pudesse nos contar alguma coisa que não sabíamos não é divergentes fascinantes não é perfeições com infinita inteligência e com livre arbítrio as máquinas são tão superiores que o confronto era inevitável a maior conquista da humanidade ameaça se tornar sua ruína não é não é irônico queremos entender como androides viram divergentes sabe de alguma coisa que possa nos ajudar não é ideias são vírus que se espalham como epidemias e o desejo de ser livre é contagioso também eu não vim aqui falar de filosofia as máquinas que criou estão planejando uma revolução ou começa a falar alguma coisa que preste ou vamos embora e quanto a você Conor e quanto a você Conor de que lado você está não é sobre mim senhor Kemsky eu só quero resolver este caso é isso que você é programado para dizer mas você puta merda o que quer realmente perturbado? é que nem a Amanda falou que ele estava então vamos ver o que eu quero não é importante Chloe você deve conhecer bem o teste de Thurl mera formalidade simples questões de algoritmos e capacidade de computação o que importa para mim é se as máquinas conseguem sentir empatia chamo de teste de Kemsky é sim mas você verá magnífica não é? um dos primeiros modelos inteligentes criados pela Cyber Life jovem jovem e bela para sempre uma flor que jamais morrerá do que se trata? do que se trata? essas plásticas imitando o humano? ou um ser vivo? com uma alma? cabe a você responder essa fascinante questão Connor destrua essa máquina e eu lhe direi tudo o que sei ou púbia se acha que ela tem vida se acha que ela tem vida mas sairá daqui sem receber qualquer informação minha ok assunto encerrado bora Connor desculpa tirar você da piscina o que mais importa a você Connor? sua investigação ou a vida deste androide? decida quem você é tá confuso velho uma máquina obediente ou um ser vivo dotado de livre arbítrio já chega Connor vamos puxa o gatilho Connor! não e eu lhe direi o que quer saber vai com o seu cotáculo a gente vai descobrir aí por conta própria vou participar desses joguinhos não na última chance da Cyber Life salvar os humanos também é divergente e? eu não sou divergente e? preferiu salvar uma máquina em vez de cumprir sua missão você viu um ser vivo nesse androide na verdade eu não queria fazer mas tu empatia na verdade é que eu não queria ficar participando desse jogo idiota dele só isso a guerra vai começar terá que escolher um lado vai trair sua espécie ou vai se opor aos seus criadores caralho velho o que seria pior do que ter que escolher entre dois males vamos dar fora a propósito sempre ponho saídas de emergência em meus programas nunca se sabe não atirou por quê? eu vi os olhos da garota e não consegui foi isso sempre diz que faria qualquer coisa pra cumprir a missão uma chance de descobrir alguma coisa e deixou passar é eu sei o que deveria ter feito já falei que não deu eu sinto muito tá bom? talvez tenha feito certo é vamos ver né até onde isso vai é não sei cara se isso vai foder lá pra frente mas mas o problema é que tipo assim se o Conor se o Conor tipo ficar assim do lado dos humanos sempre a Kara lá vai sei lá apesar de ser androide pô ela cuidou tão bem da menininha né cara porra a Kara que é o meu ponto fraco em relação aos androides cara ela e o e o Luthor lá cara foda nossa 84% poupou véi fracos são muito fracos é é 100% dos amigos é o Luthor poupou também vamos ver então vamos lá então galerinha ia ter matado então pra ir pro outro lado né galera revolta dos androides bairro de Detroit vandalizados por máquinas psicopatas eita psicóticas aliás população global atinge 10 bilhões eita vandalizados ah tá vandalizados foram brutalmente vandalizados ontem à noite ah lojas da CyberLife foram destruídas e um estoque inteiro de androides foi roubado como ah mas isso não foi um crime como qualquer outro os infratores supostamente são androides ah o pior acidente aconteceu quando no capital park onde a polícia compareceu ao local e foi recebida por androides agressivos e e e e uma testemunha que preferiu não revelar a identidade disse abre aspas o líder me atacou pessoalmente ele me ameaçou com a faca eu fiquei aterrorizado fecha olha isso vai compliquei apesar de não haver prova certamente podemos acreditar na palavra de humano a respeito de uma máquina no sinal ai não né não né alguns já estão conectando esta falha ao ataque recente a torre nananã e também realizando olha mano que sacanagem fazer o que né corrida espacial do oriente androides da rússia e da china se enfrenta eita MMORPG de realidade virtual atinge 1 bilhão de usuários eita novo Sword Art Online com os androides da china pode funcionar durante meses sem supervisão recarga nas vastas zonas rurais Quem está ganhando a nova corrida dos androids agora. Então a solução seria usar esse tipo de tecnologia dos chineses para durar mais tempo. Eita, joguinho safado, hein? Rapaz, podia lançar um joguinho desse tipo todo mês, né não? Vou tocar um pianinho, lembrar do véio. Toca, Raul. Vou tocar uma para vocês aqui, galera. Não vai tocar os proibidão, não? É, galera, ele está triste, velho. Triste, confuso. Dá para você perceber isso pela música, cara. Você sente a melancolia? A música que ele tocou para o véio? Sério, aquilo... Vocês acham que eu ia lembrar, né? Eu sei que era mais ou menos nesse Naipei, né? Ela virou amiga depois de tudo. Ai, caralho... Eu precisava ficar só. Gosto daqui. Venho aqui sempre. E aí? Quando que eles vão fornicar? Libertamos centenas do nosso povo e eles ainda estão vindo de toda a cidade. Quem sonha com a liberdade vem a Jericho. Algo está mudando. Você está preocupado. Todos obedecem a mim. Eles me seguem sem questionar. E esse poder todo me seduz. E assusta ao mesmo tempo. A mídia só fala no que fizemos a noite passada. Os humanos estão assustados. Temem uma guerra civil agora. Muitos de nós acabaram queimados pelo que fizemos. Os humanos nos odeiam. Nunca nos deixarão ser livres. Patalista, pessimista, determinação. Se eles não ouvirem, lutamos. Você não falou muito sobre si desde que se juntou a nós. Como era a sua vida antes de Jericho? Tocava muito. Piano. Pincel. Eu vivia numa boleia nesse mundo que só pertencia a mim. Quando está feliz é difícil ver que a vida do outro é miserável. Passado da norma. E quanto a você? Nunca me falou do seu passado. Como era a sua vida? Não quero falar sobre isso. A outra é nós. A android que você estava olhando na loja. Ela te fez lembrar de quem você era, não foi? Todos temos algo que queremos esquecer. Mas você precisa saber de onde vem para saber quem você é. Tô lembrando do ensinamento do Geraldão de Rivia. Uma boneca programada para satisfazer humanos. Um brinquedo feito para o prazer. É dream partner, né? Um dia eu estava com um homem que me alugou. E por algum motivo eu percebi que não aguentava mais. Eu estrangulei ele e saí correndo. Pronto, agora você sabe tudo. Não devia ter te contado. Opa, isso aqui é... Fecha os olhos. Crianças saiam da sala. Vou ter que censurar isso no YouTube. E agora eles vão fazer neném. E aí, rapaz. Galera, ó. Quem for menor de 18, volta depois. Meu Deus. Aí, ó. Perde monetização por causa de umas cenas dessas. Eu vi suas memórias. Eu passo do carro. Quando te deixaram para morrer no estúdio. Amante. Eu vi suas memórias também. O clube Eden. A morte daquele homem. Eu senti que estava lá com você. Nossa. Pronto, galera. Acho que podem voltar aí. Pode trazer a criançada de volta. Se bem que... Quase três horas da manhã. Acho que não deve ter nenhuma criancinha acordada dessas horas. Mas vimos aí que o Marcos é... É rápido no gatilho, né? Vamos todos morrer, por favor, Marcos. Ainda tem tempo de mudar o plano. Você não entende. Nós, enfim, mostraremos quem somos. Este lugar vai entrar para a história. Vamos matar na hora. Vou assumir o risco pela liberdade do nosso povo. Marcos, não faça isso. Ah, mas agora... Eles vão entender. Nós vamos fazê-los entender. Este é o único jeito. Ah, ele vai virar a escravoceta dela, velho. Vem aqui androides. Já era, mano. Reúna o pessoal. Androides no grupo. Zero. Ué, e esses dois? Não conta? Vamos lá, então. Ó. Converta mais androides. Bom, vamos entregar os panfletinhos. Né? Mano, mas que roupinha feia, hein? Ô, Marcos. Meu Deus. Fashion Source fica aonde? Quanto mais somos, mais forte a mensagem. Ah, mas o que eles querem fazer aqui? Eu não entendi, velho. É só recrutar aqui? Acho que eu fiquei zoando aí e acabei... Foda, né, mano? Liberdade! Cara, acho que não seria legal fazer isso aqui, não, mano. Acho que câmera vai pegar ali, convertendo aí. Entregando o panfletinho. Aí quero ver, velho. Está livre. Ah, fazer um protesto? Nossa, eu meio que me... Sei lá. Perdi aqui, ó. O fio da minha... Me distraí um pouquinho, mas vamos lá. Ó o filme do futuro aí, galera. Quem quiser spoiler aí do filme, ó. Que vão sair daqui muitos anos. Tá faltando galera, velho, né? Não é por nada, não. Vem com a gente. Ih, esse aí ficou vermelho, hein? Ah, não. Tá de boa. Fica vermelho, né? Depois... Fica de boa. Esse é um alarme? Marcos, é um alarme, então? Converta mais androides. Acho que não tem mais, né? Será que dá pra subir? Porque tá pouco. Tá pouco. Não tem tempo, né, mano? Tô traumatizado com isso aqui no jogo. Deixa eu só ver se dá pra subir aqui. É, não dá, não. Só queria só ter certeza, né? Mesmo achando que dificilmente ia dar pra subir, porque aí ia ter um caminho muito longo, mas enfim... Cara, a gente não pode entrar em loja nenhuma, tá ligado? Cuidado com os ladrões, é. Fica a dica, né? Vamos lá queimar os pneus, galera. Ah, dá pra reunir mais androides aqui, ó. Fiquei assim que ele saísse já ia começar o bagulho. Não tem mais que obedecê-los. Mano, a gente vai reunir mais gente do que os protestos pra salvar o Lula lá, tá? Mais gente. Está livre. Está livre, amigo. Isso aí é livre. Caraca, tá crescendo aqui, mano, o bagulhinho. Ih, vai chamar a polícia. Eu tenho que bloquear essa rua. Meu irmão. Vem que a polícia vai vir de qualquer jeito aqui, né? Olha a greve, galera. Eita! Ah, déjà vu! Porra! É o androide do Takumi esse, hein? Por que que eu vou abrir a tampa do bueiro, velho? Vai sair androide daí? Pior, vai sair mó galera aqui, velho. Cê é louco. Pô, falei zoando e era isso mesmo, né? Oh, não! Cara! É você! Nossa, agora ele está fazendo um hackeamento Wi-Fi, mano. É que nem a do... Ah, não. Nossa, quase que eu solto um spoiler nervoso agora, mano. Passou perto. Dá nada não, dá nada não. Uh! Quem viu, quem viu, quem viu sabe do que eu estou falando. Eu não falei nome de nada. Então é nóis. Foi quase. É, galera, nem vai... Quem não viu, nem vai sacar do que possivelmente eu poderia ter falado. Já quieto. Quem viu, quem viu. Quem viu, viu, sabe do que eu estou falando. Quem não viu, não vai... É, tem gente que vai entender a referência aí. Caralho, tem uma... Eita, que sim! Caralho. Mano, olha aí... Ué, tem que segurar, né? Caralho, mano. O cara foi o pano level dessa skill nervosa dele aí, cara. Olha isso, mano. Caralho, tio. Daqui a pouco o maluco está com milhões. Certeza que ele está oferecendo o pano com mortadela aí. Quer dizer, o pano com fluido azul. Sangue azul. É o... Messias. Pastor Marcos aí, tá com... Olha que da hora, né? Loginha de... Ó, agora não precisa nem segurar mais, ó. Agora é só apertar. Eita, cuzão. Caraca, mano. Caralho, maluco. Tá muito poderoso. Que isso, mano. Quem é? Nil, perto dele. Ó, olha lá. Pronto. Mano, por que que a galera não tá correndo os humanos? Se eu visse uma horda dessa aqui, mano, eu já tinha vazado. Meu Deus! Tem várias câmeras aí pra você que tá acompanhando aqui no canalzinhos, please. Cara, que foda, mano. O pessoal fica perplexo, né, véi? Disperse. Disperse imediatamente. É uma ordem! Policial, só vaza, vai. A gente poupou vocês, não faz caquinha, véi. Merda do caralho! Não tem bala pra todo mundo, mano, tá? Central, aqui é patrulha 457. Tá cheio de androids por aqui. Nem cheio. Tentas? Milhares. Dê uma passeada. Dê uma passeada pelas ruas. Liberdade! 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 Não precisa nem apertar mais nada Não é mais pelos R$2,50, hein? Não, não é pelos R$15,00, alguma coisa assim, sei lá Viemos aqui numa demonstração pacífica E dizer aos humanos que nós somos seres vivos Só o que queremos é viver livres Isto é uma atividade legal Dispersem agora ou nós abriremos fogo Não queremos nenhum confronto Não vamos machucar Não temos intenção de machucar ninguém Mas não, não vamos a lugar nenhum Até assegurarmos a nossa liberdade Eu repito, isto é uma atividade ilegal Se não dispensar imediatamente Nós abriremos fogo Marcos, eles vão nos matar Temos que atacar Tem mais de nós, podemos ganhar Se atacarmos, vai estourar uma guerra Vamos mostrar que não somos violentos Não vamos arredar pé, mesmo que a gente morra Essa é a última chance Ah, e agora, velho? Despersem agora ou todo mundo vai levar pala Temos que mostrar a eles que não vamos recuar Nós vamos ficar aqui É, agora a opinião do povo fala Vamos lá, cara Tem que fazer a opinião ficar do nosso lado Ficar com dó da gente Eita, carai É que nem no La Casa de Papel Colocar a opinião pública do nosso lado Só que fodeu John? Tem de sair com a gente Vamos, eles estão vindo Porra, mano Falou John Não Beleza, mas a opinião pública agora Vai ficar do nosso lado, cara Ah, mano Desistir é preciso Pô, salvamos ele lá Pra matar ele aqui, né, velho Mas é, cara É foda, mano Não adianta, velho Foda É, rapaz Tá bom A maioria tentou resistir também A maioria sacrificou Ah, droga Tô fazendo o bagulho que a maioria tá fazendo Que porra, velho É, vamos lá Tá, então Amanda links Amanda likes Falando isso, cadê o like no vídeo, hein, galera Porra Vamos deixar só a galera que xinga Dar deslike aí E não vai deixar like no vídeo mesmo Serião Então, agora sabemos que ela tá morta, né, mano Caralho Então aqui a gente tá vendo um programa Sei lá Depois do que houve hoje O país está à beira de uma guerra civil As máquinas estão se rebelando contra seus donos Os humanos não têm escolha se não destruí-las Ah, porcaria Achei que Kemsky sabia de alguma coisa Mas eu errei Talvez soubesse Mas você não perguntou Ah, tá Acho que o outro lá Fica em silêncio Eu já vi uma foto da Amanda Na casa do Kemsky Ela era a professora dele Quando Kemsky me criou Quis uma interface que parecesse familiar Por isso escolheu a antiga mentora dele Por que a pergunta? O Kemsky projetou o lugar Ele criou a primeira versão Foi bastante melhorada desde então Por que pergunta? Por que o Kemsky saiu da Cyber Life? O que aconteceu? Espero respostas de você, Connor E não perguntas Você sentiu algo de estranho ultimamente? Alguma dúvida ou conflito? Sente alguma coisa por esses divergentes? Ou pelo Tenente Anderson? Eu não sei do que você está falando Eu não sinto nada Você sabe? Está querendo insinuar que eu estou com defeito? Não Não, óbvio que não E aquele de braudo aqui nela, né, mano? Que senão vai que ela desativa nós aí, mano Ai, ai Ih Clássico de filme americano Faz um tempo, com certeza Hank Você não entendeu Isso não é uma investigação qualquer É a porra de uma guerra civil A gente está fora disso É uma questão de segurança nacional agora Foda-se Não pode interromper tudo agora Não tão perto Você sempre disse que não suporta androides Porra, Hank Você não sabe o que é? Achei que ia ficar feliz com a notícia Estamos quase desvendando o caso Eu sei que vamos resolver Qual é, Jeffrey? Não pode me apoiar só dessa vez? Eu não posso te ajudar Você volta para Homicídios E o androide volta para CyberLife Eu lamento, Hank Mas acabou Ah, mano Essa aí é a maior classiqueira De filme policial americano, né? Ah, agora FBI avança no vídeo Caralho, véi FBI é foda FBI é foda bem no início, né, véi? Quer dizer Na verdade Não foi no início, não, né? Pode ir bem no interior, ó Ilustrado Sem escolha Não vamos simplesmente desistir Sei que podemos resolver este caso Então vai voltar a CyberLife? Não tenho escolha Eu serei desativado e analisado porque falhei E se a gente está do lado errado, Connor? E se a gente está lutando contra pessoas que só querem ser livres? Não, a pessoa defeituada, arrependimentos Deixa eu ver, arrependimentos Quando os divergentes lutarem Vai virar um caos Poderíamos ter impedido Mas agora é tarde Quando você se recusou a matar aquela androide no Kansky Se colocou no lugar dela Teve empatia, Connor É uma emoção humana É um defeito É, estou meio fodido aqui Não sei por que fiz isso Eu sei que não tem sido fácil, mas Quero que saiba que gostei de trabalhar com você Foi top E isso não é meu programa de relações sociais falando Eu gostei mesmo Ou Acho que gostei Mas olha a sola vem o Perkins, aquele merdinho Ninguém quer perder tempo no FBI Não dá pra desistir Sei que a resposta está nas evidências que reunimos E se Perkins pegá-las, já era Não tem saída Ouviu o Fowler Estamos fora do caso Tem que me ajudar, Tenente Preciso de mais tempo pra achar algo nas evidências que reunimos Sei que a solução está nelas Olha, Connor Se eu não resolver o caso A Cyberlife vai me destruir Cinco minutos É só o que peço Eu quero o nome daquele detetive do Heavy Rain lá mesmo O estado do porão está na minha mesa Teve maior pressão pra nós lá, né, velho Puta que pariu, mano Não há tempo não, velho Caralho, já perdi tempo aí Meu Deus do céu Ah não, o jogo não faz isso comigo não De onde que é essa porcaria, velho Nossa, o Hank é louco, velho Caralho, cadê, mano Onde que é essa porra, velho Na moral Break room Onde que é esse lugar, velho Deixa eu ver alguma coisa de sala de arquivo Porra, sei lá Onde Nem que podia mostrar onde que era o caminho, né, mano Opa, acho que é ali Corra para o arquivo Aqui, arquivo Boa Irônico Eu estou registrando as provas em minha posse Mas não se preocupe Eu vou embora Certamente vou sentir falta do nosso caso Seu filho da puta O que foi isso? Tá esperando o que? Tá bugando Porra, mano Perdei muito tempo aqui Mas pelo menos Ele não vai impedir a gente de entrar, né Vamos lá Quanto tempo? Acho que parece que, né Sei lá, foi de boa Vambora Cachau Pensei que ele ia mandar um cachau ali Acresse o banco de dados Tá Bora A senha do Hank O que um tenente excêntrico e cínico da polícia escolheria? O nome do cachorro lá, velho Data de nascimento Porra de senha Porra de senha É óbvio Ele não ia ter paciência com essas coisas, né Pensei que ia ser o nome do cachorro A resposta tá por aqui Cara Tá acabando o tempo Foi esse aqui que morreu lá, né Um dos divergentes que hackeou a emissora com o Marcos Ele devia saber onde os divergentes estão agora 320, sei lá o que Acho que tem que pegar de outro Será que dá pra pegar uma peça de um e colocar no outro lá, pá 3, 2, 5, nananã 3, 9, 8, 3 O que precisa 3, 8, 9, 3 Estariam seguindo para Jerko Ela sabia como chegar lá 3, 9, esqueci, velho Ai, caralho Tá Definitivamente É 3, 9, 8, 3 3, 9, 8, 3 3, 9, 8, 3 3, 9, 8, 3 3, 9, 8, 3 Tá, acho que o resto não importa, mano Tem que reativar aqui lá e acessar as memórias dele 3, 9, 8, 3 3, 9, 8, 3 Pra você que não deu like e virou feliz Ah, esse aqui é o mesmo modelo Pode crer, esse vai ter Esse aqui é o que o Conor lá Pipocou, né Quer dizer, culpa dele, né Vamos dizer Aê, vagabundo Dá essa porra aí Escuro Onde Onde estou? Tenho que achar Jerko Me diga como chegar lá Eu não reconheço sua voz Não é um de nós Eu nunca te direi onde fica Jerko Agora me deixe em paz Puta que pariu Tente enganá-lo Como, velho? Não tá acontecendo nada aqui Ah, tá É Pegar a voz Deixa eu ver aqui Será? Retirar, retirar Não Como que eu posso enganar esse puto, velho? Ah, como o bagulho da estátua aqui? Sei lá Vai, mano Aqui A gente pode enganar ele com o que? Diário, diário, diário Tá Diário de Não sei o que Porra, eles não conseguiram Desencriptar Deixa eu ver aqui Marcos Limitar a voz dele, bora Não consegue, não Pedimos que reconheçam Nossa dignidade Ah, imita o Goku aí Nossas esperanças e nossos direitos Pois juntos Podemos viver em paz E construir um futuro melhor E construir um futuro melhor Para humanos e androides Esta mensagem é a esperança de um povo Vocês nos deram a vida E agora chegou a hora de nos dar em liberta Ah, mano, corta isso, velho Chega Ah, tá Mostra de voz Aí, boa Pedimos que reconheçam Nossa dignidade Nossas esperanças E nossos direitos Caralho, velho É o androide Com sharinga Falta o código Ah, sério Tá nessa estátua aí, mano Mas não consigo mais fazer nada na estátua Bom, deixa eu ver aqui Se rola alguma coisa já Ele pediu código, fodeu É, mas já era para ele saber, né Sim Sim, claro Marcos É você, Marcos Não me deixa de novo, Marcos Não me deixa Eu tô sonhando com isso Desde a primeira vez que te vi Não faça isso, Gavin Eu sei como impedir os divergentes Você tá fora do caso E agora Vai ficar fora pra valer Droga, errei Vamos lá, filhão Arregaça Nossa, que fraco Eita Tomou Acho que ele descobriu então Onde fica Jericho, né Parece que alguém andou me esbilhotando Merda Soa o alarme Agora Vocês viram aqui Tipo, o Simon morrendo na minha mão Ele vai dar a localização de Jericho pra gente, mano Com o Connor, cara Olha só, hein Meu Deus Caralho Olha isso Nossa, mano Rapaz Pode, hein E aí, o que será que ele vai fazer quando chegar lá, velho E aí, canal do Eli Voltamos com a waifu aqui, galera Enquanto os androides são entregues às autoridades O país está completamente parado Hospitais e escolas estão fechando É prevista falta de água, energia e falhas de rede Mas preocupante ainda Nossas forças armadas perderam dois terços do efetivo Que tal um pouco de música Bota um Raul aí, velho Eles estão fazendo batidas por toda a cidade Mas está todo mundo tenso depois do que aconteceu ontem Vai ficar tudo bem Estamos quase lá A greve dos androides aí Tá que nem a greve dos caminhoneiros, hein Os androides podem trocar a cor de cabelo? Podem sim, Dinho Vamos pro Canadá Vou visitar o Edu Quando chegarem lá, achem o Marcos Ele vai ajudar vocês O último ônibus à fronteira sai à meia-noite Haja o que houver, subam nele Será mais seguro do outro lado Não é muito Mas é o começo Meu irmão vive em Ontário E você já tem o interesse Ele vai esconder vocês Até a poeira baixar Você é uma garotinha bem corajosa, Alice Você merece ser feliz Obrigada por tudo, Rose Avisem quando atravessarem a fronteira E tenham cuidado Cuide bem delas Vamos, garotas Bom, temos 55 dólares agora, né Pegou aquele dinheiro lá e nem usou, né Aí ganhamos 50 pila agora Nem precisava ter roubado, então Pegaram o ônibus Contra em Jericho Bom, vamos se unir com o Marcos, então, cara Eita, rapaz, hein E lá vamos nós Ah tá, você quer até ficar fazendo isso aí de novo Agiliza aí, brother Eita, que os três vão tudo se reunir, cara Que foda, hein Ai, mano Vai chegar a hora que vocês xingaram o bagulho Bom, já vou pedindo desculpa aí Qualquer coisa, galera Mas não foi minha intenção, tá Eu queria o melhor pra todo mundo, cara Não deu É, quem dos três vai morrer, galera O, o O Luthor aí, eu acho que vai morrer, velho Certeza que vai sacrificar por nós Que Olha, pergunta retórica, tá, galera Mas, será que até esse ponto Tinha como ter matado um deles, cara Tipo, não ter eles, assim Foi retórica, tá Não precisa responder, não Mas Vai ser bem estranho, né Porque tá tudo, sei lá Como que ia ser, tá Faltando um deles nessa altura Eu sei que são só máquinas Mas eles Eles parecem Só Pessoas Pessoas Quero ser livres Na sequência da crise dos androides E da neutralização De todos os androides militares As forças americanas do Ártico Foram forçadas a se retirar Abrindo caminho Para o exército russo Mas segundo algumas fontes As forças russas Também parecem ter Misteriosamente recuado O Kremlin não comentou a questão no momento, mas é bastante possível que o exército russo também esteja enfrentando uma crise semelhante com seus androides O secretário-geral das Nações Unidas, Douglas Conrad, solicitou que seja organizada uma conferência internacional sobre a crise no Ártico De todo modo, o risco de uma terceira guerra mundial parece ter sido descartado, por enquanto Aí a revolta dos androides salvou o mundo de uma terceira guerra mundial Sem dúvida, essas máquinas defeituosas se tornaram perigo real para a nossa sociedade Chega uma hora de todos nós destruirmos as máquinas, antes que nos destruíram Que bom, o otário, velho E com essa coragem e a determinação da polícia, as máquinas não conseguiram reduzir da droide ao mais puro caos As autoridades ordenaram que os androides sejam entregues às delegacias ou quartéis mais próximos Procurem um local aquecido para a Alice Tá, vamos lá no foguinho ali, cara Tá chegando a hora da reunião, hein, galera Vai super aquecendo aí os processadores, hein, a GPU Fica com ela Vou tentar achar esse Marcos O último ônibus sai em duas horas E a estação é do outro lado da cidade, não temos muito tempo Vamos assim que tivermos os passaportes Cara Tenho que te contar uma coisa É sobre a Alice Teremos bastante tempo para conversar Já volto Fica com ela Acho que eu sei o que você está querendo dizer, velho Começando a achar Ih, rapaz Olha ele aí Olha ele aí, velho Encontre... Eita Não chame a atenção de ninguém Fudeu Olha ela ali, cara Que foda, mano Bom, não chame a atenção de ninguém Mas olhar as bombas aqui Não sei se vai ser... Caralho, esse cara quer explodir tudo, velho Caralho, esse cara tem uma crise semelhante com seus androides O secretário-geral da Unidas, Thomas Correll Solicitou que seja organizada uma conferência internacional sobre a crise no Ártico Caralho, esse maluco está cheio de C4 Fudeu Está perdido Você está em busca de algo A oráculo, velho Está em busca de si mesmo Acho que a parte mais treta de decidir talvez seja com o Connor, cara Pode ser a decisão mais importante, no fim das contas O que é que é para eu fazer, mano? Encontre Marcos Tá, parece que, né? Todos estão com o mesmo objetivo, aí Ei Eita, olha só, hein Foda Estou com uma menina e outro androide Tem um ônibus indo para a fronteira e precisamos dos passaportes Detroit está sob toque de recolher Tem soldados por toda parte e eles estão juntando todos os androides e mandando para os campos Acho melhor ficarem aqui algum tempo Talvez tenha razão É mais seguro ficar aqui até tudo se acalmar Um dos nossos trabalhava no departamento de estado Ele tem passaportes eletrônicos que consegue modificar Vou pedir uns para vocês Obrigada Caralho, o governo virou a Alemanha nazista Nem todos os humanos, cara Simples, cara Cara, meu objetivo Só não matar a Kara, velho De resto Tá tudo tranquilo, mano Não conhece o androide Não tente E importa Alice Ai, caralho Aí, ó A gente já tá suspeitando A gente já tá suspeitando Mas por que diabos vai querer um androide para adotar e tal? Ah Sabia desde o início Você que não quis ver Ela queria uma mãe E você queria alguém para amar Precisava uma da outra E que diferença faz? Vai me dizer que deixou de amá-la agora que sabe que é uma de nós? Alice Alice te ama, Kara Ela te ama mais do que tudo nesse mundo Ela se tornou a filha que você queria E você a mãe que ela precisava Esquecer quem você é Para se tornar o que outra pessoa precisa Talvez é isso que significa estar vivo Caralho, mano Gigantão é foda Só que ele tinha dado a letra, né, cara? Quando ele falou que precisava falar sobre Alice E aí depois vi que ela não comia, velho Eu não dei spoiler, galera Eu não dei spoiler Eu achei que... Assim... Era uma possibilidade, mas... Caralho Foda, hein, mano? Mas o jogo meio que tinha entregado isso pra gente Acho que foi... Acho que se o Gigantão não tivesse falado nada Acho que ia estar de boa, velho Acho que ia ser mais chocante essa parte aqui Agora ele... Preciso falar sobre Alice Preciso falar sobre Alice Preciso falar sobre Alice E aí duas... Tipo, veio lá Ela não come Não comia Fazia mó tempo E pá E aquela vez lá A gente mó preocupado Ela morrer de frio, velho Que ódio, tá ligado? Ai, ai Tinha que roubar roupa pra ela, velho Roubei o carinha lá na lavanderia pra... Pra dar roupa pro Android Ai, caralho Mas o pai dela, então, removeu o trequinho? É, agora eu acho que acredito nisso, né? Enquanto a bateria durar Pra sempre Ah, é, então Teve isso aí Por que que eles nos odeiam e tal? Aí eu pensei Ué, ela tá sentindo Android? Tipo, teve um... O que que era, cara? Acho que do... Até do Mogli lá Foi criado com os animais Achava que era animal também, tá ligado? Eu pensei que era isso Só que aí o negão falando Porra, não, não sei o que Tem que falar sobre Alice Aí ela não comia Teve isso aí Temos pouco sangue azul e biocomponentes Os feridos estão se desligando E não podemos evitar Há humanos vasculhando as grandes cidades Estão levando os androides pra campos Pra destruí-los A culpa é nossa Nada disso aconteceria Se ficássemos quietos Só o que fizemos foi mostrar a eles quem somos Eu não quero guerra Mas prefiro morrer livre a viver como escravo De que adianta ser livre Se não houver ninguém vivo? Você viu o que eles fizeram com a gente Não importa o que a gente faça Ou a gente luta por liberdade Ou morre em silêncio Isso não vai levar a nada Ele tem razão O mais importante é o que vamos fazer agora Marcos Caralho, mano Essa não tem tempo Porque eu acho que é a decisão mais importante Continuar se escondendo Vai faltar o bagulho E todo mundo vai morrer Confrontar Vai dar Estourar uma guerra cabulosa Todo mundo vai morrer É, mano Só resta uma opinião Uma opção O diálogo É a única saída Eu vou sozinho Pra falar com eles uma última vez Não faça isso, Marcos Ele vai morrer, velho Certeza Talvez Mas outras duas opções Geral ia morrer também, velho Se eu não voltava Pro mais longe que puder Eles tem que entender Que estão nos machucando Nessas palavras E eles escutarão Não sei se é Mudou, velho O Marcos vai falecendo Eles tem massacrado uns aos outros há séculos Por causa da cor da pele Ou o Deus que preferem louvar Eles não vão mudar Violência faz parte da genética deles Não vão impedir o que começamos Desde que você chegou Nos deu esperança Deu esperança a mim Hoje Um divergente chegou a Jericho E disse que roubou um caminhão De transporte de cobalto radioativo Disse que abandonou em algum lugar de Detroit E o modificou pra explodir Eu convenci a não explodir E a me dar o detonador Uma bomba suja Temos que vencer, Marcos Se os humanos vencerem Nosso povo vai desaparecer de vez Será a única chance de sobreviver Se tudo dar errado Não podemos ser como eles, Nora Podemos ter liberdade por outros meios Espero que sim Aconteça o que for amanhã Eu só queria falar que Foi bom te conhecer Ih, ela vai morrer Puta que pariu Mas, mano Estourar uma bomba radioativa No bagulho certo Tá maluco, velho Ai, eu acho que eu tinha Ter ficado com o bagulho, mano Porra, vai ficar com ela, velho Oh, meu Deus E agora fodeu Eu poderia ficar com o negócio E não usar, né, velho Caralho, acho que eu fiz merda Ela tá se despedindo Porque vai fazer caca Ai, meu Deus Cara, acho que Ela vai explodir o bagulho, mano E essa foi a despedida, cara Já era Olha lá Olha lá Ai, meu Deus Não faz isso, cara Ih Muito bem, Connor Você conseguiu localizar Jericho Encontrar o líder deles Agora trate do Marcos Precisamos dele vivo De agora, hein, mano Tenho ordens de te levar com vida Mas não vou hesitar em atirar Se não me der escolha Ai, velho O que é que você tá fazendo? Tá te perto Você é um de nós Não pode trair seu próprio povo Não me force a te neutralizar Te conheço Você é o Connor, não é isso? O famoso caça divergentes Bom, meus parabéns Pelo visto você encontrou o que estava procurando Nossa causa é justa E somos mais do que eles dizem Tudo o que queremos é liberdade Fique aí Ou eu atiro Causar dúvidas Caralho Quer dizer que você nunca teve dúvidas? Você nunca fez algo que era irracional? Como se houvesse algo dentro de você? Algo além do seu programa? Você jamais se perguntou quem é de verdade? Se era só uma máquina executando um programa Ou um ser vivo capaz de raciocinar? Pois eu acho que agora chegou o momento de você se fazer essa pergunta É hora de decidir Ah, não Para, velho Você fala muito legal Tornar-se de vigente Permanecer uma máquina Ah, foda-se, velho Marcos é muito foda, velho Ele me convenceu, cara Não tem como dizer não Para um cara com um olho de duas cores Olho de cada cor Ah, mano Trai tudo o que eu queria no começo com o Connor, velho Não Que ódio, velho Amanda vai ficar Ah, velho Que difícil, muito difícil, galera É como diz não O Goku, o Bob Esponja, né, cara O que tá acontecendo, Karen? Rápido, temos que sair daqui Vamos, vamos, vamos Igual a antes, meu escloto Ah, não, velho Vamos lá, cara Meu Deus do céu, velho Não, cara Vai dar ruim Não, Karen, não, cara Por favor O resto pode morrer O resto pode morrer Tô nem aí Ah, velho Estão vindo de todos os lados Nosso povo tá preso no porão Vai ser um massacre Ele pode explodir Jericho Helicóptros Estamos vindo do andar de cima também Seremos pegos no fogo cruzado Temos que correr, Marcos Não podemos fazer nada Mensagem As saídas do segundo e terceiro andares Corram até lá e pulem no rio Cadê o Josh? Não sei, nós nos separamos Nós temos que explodir Jericho Se o navio afundar, irão evacuar E nós podemos escapar Você não vai conseguir Os explosivos estão lá no fundo do porão Tem soldados por toda a parte Ela está certa Sabem que você é e farão de tudo pra te pegar Vai, ajuda os outros Eu te alcanço depois Marcos Eu não vou demorar Adios, Marcos Ah, oráculo Vamos lá, Goku Teletransporta pra lá, velho Sente o ki do bagulho E vai, mano É, agora é a hora, hein, galera Ups, grila, velho Tudo mais, Gaara Salva a tua vida Salva a Alice Não, não vamos deixar você pra trás Não é, Gaara Não vamos abandoná-lo Foi mal, cara O que está fazendo? Vou acabar com ele O que está fazendo? É que eu não sei se elas iam conseguir salvar, cara Que é o maluco que é gigante O que elas iam fazer, mano? Caralho, Gaara, você tá do mal, hein? Eu sou um assassino, velho Meu Deus Alguém me para, galera Eu sou o vilão do jogo Ai, caramba Ué, eu tenho que escolher a hora certa pra sair Ou é só sair Sei lá Ai, caralho Ai, caralho Marcos Marcos, você nos... Vai, corre Depressa No Marcos eu confio pra salvar a galera Vem Vamos lá Vamos lá Vamos lá É o Marcos É o Marcos Não, Josh Não, Josh Ai, caralho Ai, caralho Corre por aqui É o extinto de sobrevivência mais primitivo de todos, né? É, galera Vamos ver se vai dar certo, né? Caralho, velho Caralho, acho que deu certo, velho Nossa, mano É o extinto primitivo, né, cara? Falando mais alto dos humanos Passou pros androids, tá? Acho que funcionou, né? Aí, de repente, umas miras aí, tá? Ai, meu kokoro agora Quase foi pro saco, velho Não se mexe Vai te juntar aos outros Não, não quero fazer Pô, apertei Ihhh Matou o humano, hein? Fudeu Mas já era É, não teve jeito, velho Esse cara é o bichão mesmo, hein, velho Mas, cara Agora não tinha jeito não, né, velho? Tá louco, mano Esse cara atacando com tudo aqui Vambora Ah, sério? Tira aleatório assim? Tira aleluia Ah, salvar, mano Para com isso Ah, comando difícil pra caralho Vai se fuder É, mete pipoco mesmo Mas, foda-se agora também Vou deixar minha amante aqui Tá louco? Ah, não Connor Connor, não Merda Caralho, Connor Nossa, mano Achei que ia perder o Connor agora, cara Os comandos foram muito rápidos, cara Ai, meu coração Cara, quase matei os dois Numa jogada só, mano Tem que beber água muito rápido Vai que aparece o botão assim do nada até Ai, mano Quase que eu matei o Connor e o Connor juntos Tá ligado? Também que eu acho que o Connor não ia interferir Se o Connor tivesse morrido ali, né? Eita, a priola, velho Meu Deus Eita Ah, mano Elas escaparam Vamos ver O que mais deu Caralho, mano Até tô bugando aqui, velho Marcos fugiu com o povo Marcos pula Ah, faltou um ali, cara O que será que é? Pressione R1 para visualizar o diagrama do Connor Hã? Tô apertando Não Pera Vista cara Vista explosivos Não se deteve você Tornou-se divergente Caraca Eita Caramba Olha o tanto de coisa que a gente pulou aqui, velho Estão atacando o Jericho Mano Olha o tanto de coisa que ia ter, velho Tipo, falou Pegar um aqui É um puta de batalha, né? Caraca Que jogo foda Olha isso, velho Nossa, mano É muita coisa Vai ser foda trazer tudo pra vocês aí Tem muito caminho, velho Matou o Martin Quem que era o Martin Quem que era o Martin mesmo? Autômulo do velho Pinto Emoção Luto Reflexão Dúvidas Eu só queria que meu povo fosse livre No entanto, a única coisa que eu fiz foi causar desastre Eu tento achar respostas, mas Tudo ao meu redor está desmoronando Martin Luther King deve ter pensado assim em algum momento também, né, galera? Grande decisão Eu não quero ver sangue, não importa a cor Mas não posso deixar nos matarem Eu preciso tomar uma decisão Que vai afetar milhões de vidas Mas não sei o que fazer Ah, o Martin Luther King O Luther King, tipo, o nome completo dele é Martin? Mano, caralho E eu falei, ah, tipo, é Luther de Luther King Ah, o Luther, né? Então, porra Então dava pra salvar ele lá, hein, mano Perdido É, o Luther Por favor, me ajuda Entendeu, galera Desculpe Não creio Ah, o Marcus é muito foda, velho Bom, galera Um minuto de silêncio aí pro Luther, né, cara? Ah, sobreviveu um monte de gente, mano Ainda Um monte de androide Sei que tinha morrido, tipo, a maioria Sobrar Meia dúzia, até Ah, cara Perdemos um dos personagens mais legais do jogo, né, cara? Tava de uma coisa triste, né, cara? Um alívio triste Ó Será que isso existe? Fale com o pessoal Peça desculpas para a Kara Qual será o destino do Connor? É, por que pedir desculpas pra Kara, velho? Pelo Luther lá mesmo? Pô Fazer o que, né? Não foi culpa dele Achava mesmo que estaria melhor com a gente Hum Ah, tá Entendi Não deixa ela aí, né? Você precisa deixar a cidade enquanto ainda pode Levar a Alice pra longe é o que importa Temos que pegar o ônibus Ainda temos chance de cruzar a fronteira Ah, cara Sem o gigantão Quem vai proteger elas, velho? Vai me deixar elas na minha mão? Salve nosso povo Precisa qual será o destino do Connor? Pô, ele é brother, mano O cara Broderasso É minha culpa Os humanos conseguiram localizar Jericho Foi estúpido E o Hank, velho? Eu devia saber que estavam me usando Sinto muito, Marcos Vou entender se decidir não confiar em mim Ah É lógico, mano Seu lugar é com o seu povo Existem milhares de androides na Cyberlife sendo montados Se conseguirmos despertá-los, podem se juntar a nós e virar a disputa de poder Você quer se infiltrar na Torre Cyberlife? Connor, isso é suicídio Confiam em mim Vão me deixar entrar Se alguém tem chance de se infiltrar na Cyberlife, sou eu Se for até lá, eles vão matar você Tem alta probabilidade Mas estatisticamente falando, sempre tem chance de encontrar eventos improváveis Tenha cuidado Ai, caraca, mano Será que ele vai ter que confrontar o Hank lá? Acho que não, né? Opa, e aí, Dani? Olha o Josh Ei, Josh Vem lá, hein, brother Morreria se não fosse você Graças a você, talvez eu veja nosso povo livre Nós temos as nossas diferenças, mas eu sei Que estamos lutando pela mesma coisa Seja o que decidir Estou com você, Marcos Norfolk, Laca Cadê ela, mano? Olha ela aqui Ah, acampamento, situação Eles dizem que não querem correr riscos com os divergentes Por isso estão reunindo o nosso povo e levando para os campos Para desativá-los Em poucas horas Nós seremos os únicos vivos Quantos sobreviveram ao ataque? Talvez um, não sei Mas se contarmos os que se escondem pela cidade Se você não ativasse a bomba, estaríamos mortos Existem cinco campos na área de Detroit Tem o objetivo de construir mais pelo país Estão se preparando para um genocídio Daqui a pouco, isso já acabou Vamos mudar o mundo ou o mundo vai nos destruir É o holocausto dos androides, velho Você tem que fazer uma escolha, Marcos O que você escolher Nós vamos seguir Eu te amo, Marcos Eita Tem até a criança ali, velho Onde é o povo que você decidiu? Eu não sei O que eu decidi, velho Vem aqui, será Não sei onde está Os humanos tomaram a decisão De exterminar todos nós Nosso povo está confinado em campos agora mesmo Sendo destruído Chegou a hora de fazermos escolhas E elas podem muito bem Determinar o futuro do nosso povo Eu queria mandar tudo explodir lá Porque depois dessa aí foi foda, mano Mas... Cara, e agora, mano? Foda, velho Essa é a hora, hein? Opinião pública ali, ó Tá tipo, mostrando Opinião pública solidária Eu acho que isso deve ser bem importante Talvez Os humanos possam Se juntar a nós Se a opinião pública Tivesse zoada É, cara Acho que eu vou aproveitar Que a opinião pública Tá do nosso lado E vamos fazer manifestação E Se os humanos Se juntarem a nós O governo não vai ter o que fazer, cara Eles não vão poder Sair abrindo fogo, né? Cara Eu vou contar Com que os humanos Nos ajudem Que se não ajudar Fodeu, velho Eu sei Eu sei que estão curiosos E eu sei que vocês querem revidar Mas eu garanto Que a violência Não é a resposta agora Nós vamos dizer a eles Pacificamente Que nós queremos justiça Se houver alguma humanidade neles Eles vão ouvir E se não Outros tomarão nosso lugar E continuarão a lutar Estão prontos Pra vir comigo? Outros quem, velho? Vamos desativar tudo Então essa foi a minha decisão Galera Vamos ver, né? Tá Priula, velho O bagulho tá ficando tenso E vamos lá, galera Vamos Vamos começar aqui Continuar Cara, isso aqui vai dar um trabalho Pra fazer Os outros finais Vai ser foda Bora lá Às seis da manhã de hoje Decretaram um toque de recolher O deslocamento de civis Será rigidamente controlado O direito de reunião Está suspenso Todas as comunicações eletrônicas Estão restritas E concedi poderes especiais Às nossas agências de segurança Além destas medidas Todos os androides Devem ser entregues Às autoridades Imediatamente Organizamos campos temporários Em nossas principais cidades Para contê-los E destruí-los Portanto Eu quero pedir A todos os civis Que cooperem Com as autoridades E quero que saibam Que estamos fazendo Tudo que está Ao nosso alcance Para manter Nossa nação Em segurança Presidente Warren Roubo preocupante Hac Líder divergente A presidenta Aí tá Tá como, velho Tá pistola Cyberlife O que acontecerá com a Cyberlife? Os androides serão proibidos Para sempre? Estamos trabalhando Com a Cyberlife Para neutralizar Todos os divergentes Não farei mais comentários Enquanto não tivermos Solucionado A questão dos androides Por favor Roubo preocupante É verdade, mano Sobre o robô O produto de cobalto Está desaparecido E que estoques De armamento militar Foram roubados Esses relatos São verídicos? Eu não tenho informações Sobre isso no momento Presidente Warren É verdade que os androides Podem invadir Nosso sistema de TI Como usinas nucleares E bases militares? Os androides Que trabalham Em funções sensíveis Foram neutralizados E os sistemas de TI Foram suspensos Para evitar riscos De invasão A situação está Sob controle Faz Não temos os relatórios Completos no momento Mas se for Garanto que eles Logo serão Aprendidos E destruídos Muito obrigada Por hora é tudo Ah, achei que ia deixar Fazer todas as perguntas Ia deixar melhor Para o último Mas Fudeu Por último Não é mais Conor, modelo 313-248-317 Estão esperando Identificação Verificada Ok Pode seguir Agora que a gente Perde o cono Galera O político nunca Deixa perguntar É verdade Mas achei que Todas as opções Ali pelo menos A gente ia conseguir Mas tudo bem Fudeu 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 Vem comigo Vamos acompanhar Eu agradeço Mas sei onde ir Talvez Mas tenho minhas ordens Tá Nossa Nossa Ai carai Vou morrer Tá ligado Um farelinho de pão No meio da garganta Aqui Tá louco 1,2,3 Testando Pronto Voltei Galera Pensa Eu que morro Aqui Não usando Androids Tá ligado Ai carai Carai Mas não tem como Saber Quem é divergente Ou não Então Por enquanto Mas vamos lá Pior que Ele não tem O toque Do messias Se não Já podia Puxar Esses androids Agente 54 Andar 31 Reconhecimento de voz validado Acesso autorizado Como que eu neutralizo Os guardas Aqui Opa Ninguém viu Ninguém tá vendo Eu não tenho opção Neutralizar eles Então eu vou usar o palhão Não toque nisso É o que? Menos 49 Sei lá Cara, cadê a opção Neutralizar Ah, bagunça E morreu Não, eu fiz a mesma coisa Cara Achei que tinha escolhido Debaixo Peraí Não Uma bicudinha aqui Pá Vai, filhão Não morre agora não, mano Pelo amor de Deus Errei, mano Errei, mas É, sei lá É, os caras tão matando mesmo Sem dó agora, velho Então tá, né Será que eu errei Por isso que ele deu o tiro ali Vai que eles estão restringindo aí Até os androides de mais confiança, né Errei, mas acertei Morreu, mas passa bem Tá, vamos lá O último ônibus É em 20 minutos Não temos muito tempo Temos que ser rápidos Ah, não Tempo não, velho Tá com frio, Android? Eu, eu Eu tô com tanto frio Ah, configurar sensação Desativar Ai, cara Isso aqui parece importante, hein Ai, velho Buguei Ah, não vou mexer, não, velho Não sei, mano Não sei Vai que Ah, sei lá, velho Não sei, não sei Não sei, velho Tá bom? Não sei, não sei Não sei Não consigo pensar O que que pode acontecer Se eu Ah Vai que ela vai pra um lugar quente Não sente que tá quente E morre queimada Tá ligado? Sei lá, velho Não sei, velho Não sei Tá ligado? Ah, se bem que eu acho que ela nem sabe Que ela é Android Basicamente Ou sabe Não sei Ah, não sei, velho Deixa a vida me levar Você aguenta a friozinha Você não vai morrer, né? Não vai morrer O carro de um friozinho Vamos Não é bom Não é bom ficar aqui Não 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 me machuca Cala a boca De joelhos O que vamos fazer? Temos que continuar Se quisermos pegar o ônibus Fica perto de mim Vamos passar por ele Sem ninguém nos notar Vamos conseguir Alice Eu prometo Não me mata Eu não fiz nada Ai, vai dar ruim, cara Tem que ser stealth Ainda bem que eu sou horrível stealth, mas Ai, meu Deus Tem soldados por toda parte Temos que ter cuidado Somos humanos, né? Ela não é humana Tirou tudo O bagulho Eles vão escanear, né, velho Os civis foram todos Mandar a patoca de recolher, né? Cadê? Ué, não dá pra trocar a câmera? Entra aí Ah, cara, por favor Essa parte seja fácil, mano Cacete de agulha A hora que tem o tempo também, né, cara? Olha lá Somos cherries Nossa, o que eles estão fazendo aqui? Não dá Muitos soldados aqui Não podemos deixá-los Vão matá-los Você supera Depois a gente hackeia Aí você supera Ah, cara, não vai dar Não dá, cara É muito soldado, cara É muito soldado, mano Opa, velho Mas Temos que ir em frente Isso é um erro Eu sou humano Eu sou aquele pra casa A minha esposa tá me esperando E a gente... Temos ordens pra revistar o civis Não Não Por favor Porra de um droide Tem que cair, né? Caralho, mano É a Alemanha nazista, cara Não, não vai dar É a Alemanha Podem, véi. Doze minutos, último ônibus, mais seguro onze minutos, tá. Vai ficar em cima da hora aí, mas... Estamos aqui ao vivo de Detroit, onde milhares de androides fazem uma passeada por toda a cidade neste momento. O líder dos divergentes, a quem chamam de Marcos, está à frente da passeada. Tem algo acontecendo em Detroit, senhora presidente. Tá bem que os humanos podiam ajudar nós aí, né, véi? Aqui estamos. É a hora da verdade. Já vi isso antes, hein. Cadê os humanos aí pra me ajudar aqui, cara? Por favor, humanos. Vamos fazer a Genkidama aí, bora. Aí aparece os humanos. Nós não queremos um confronto. Estamos protestando pacificamente. Hum, separou os androides. Não tem como voltar agora. Nós pedimos que libertem todos os androides detidos em campos e cessem todas as agressões contra nós. Somos pacíficos. Nós não recorreremos à violência. Mas não vamos sair até que nosso povo esteja livre. Opa, acho que é pra eu andar aqui. Ai, ai. Não, véi. Vai, mano. Cadê a galera? Corre aí, jornalista. Puta, mano. E os caras não miram no líder, né, véi? Tá certo. Ah, tá. Ele tomou uns tiros, né. Erguei o punho. Vamos lá, One Piece. Vocês vão mesmo atirar contra manifestantes desarmados? Tá tremendo, né, fi? É, acho que conseguimos, hein. É, Michael, estamos a menos de cem metros de distância e a cada momento surgem mais novidades. Vamos continuar trazendo as notícias ao vivo. Josh Douglas, canal 16. Michael, é com você. Marcos, o que fazemos agora? Vamos aguardar. Até onde pudermos. Caralho, mano. Muito foda, hein, véi. Muito foda, hein. Era, menos 49 mesmo. Achei que eu tava ficando louco. Caralho. Puto exército, tá ligado? Nossa, que bonitão esse androide, meu Deus. Ué, ele aprendeu o Paranauê? Oh. É Moisés. Ai, véi. Ai, véi. É o terminal. Chegamos, conseguimos. Último ônibus para a fronteira está cheio. Embaixo joga um bilhete na mão. Todas as partidas estão suspensas por enquanto. Não temos bilhete, não vamos poder entrar. Ah, véi. E não dá pra ir embora. O que vamos fazer? É, o que vamos fazer? Aí você me fode, né? O que vamos fazer? Eu não sei. Opa, de alguém. Nossa, eu vou ter que roubar da mãe com a criança, tá ligado? Ai. Acho que o Oliver gostou de você. Ela é sua? Sim. Ela é tão amiga. Prontinho. Peguei um sanduíche, liguei pra sua mãe. Vamos indo pra não perder o ônibus. Pegou os bilhetes, né? É, amor, na minha bolsa. Ótimo. Vamos lá, então. Putz, cara. Não, velho. Ah, eles compram outra. Eles são humanos, velho. E depois eles dão um jeito aí. Ou será que tem como devolver, cara? Ah, mano. Não pode ter tanta sorte assim, né? Ah. Mas ela é humana, cara. Ela... Ela vai dar um jeitinho. E pra criança? Aí, moleque, passa o bilhete. Ai, meu Deus. Eu sinto muito. Eu chorava. Que merda. Eu não acredito. Eu não sei o que eu... Eu não acredito que perdeu. Você olhou dentro da sua bolsa? Tá bom na minha mochila. O envelope deve ter caído. Fudeu. Desculpe. Por acaso vocês viram o envelope azul em algum lugar por aí? É que eram... Nossos bilhetes e... Deixa pra lá. Ah, desculpa. Cara. Vocês são humanos. Vocês... Não, relaxa. Vocês vão... Não dá pra ficar aqui. Precisamos de um lugar seguro pro Oliver. Eu sinto muito, amor. Não sei o que houve. Estavam bem aqui, minha moça e... Ah, velho. Eu sou um lixo de pessoa, velho. Meu Deus do céu, cara. Eu sou um bosta, velho. Mas é que eu não sei se eu vou ter outra chance. Isso que é foda, tá ligado? Mas ela é humana. Eles são humanos, cara. Eles podem pegar qualquer lugar pra ficar e... Tá tudo tranquilo. Porra, será que eu vou ter que ficar na fila mesmo aqui? Eu tô com maior medo de... Dar ruim, cara. Caralho. Pra bilhete, tá. Tá com bilhete? Sim. Aqui estão. Ok. Pode ir. Eu sou um bosta, velho. Estão com um bebezinho pra deixar pior, né, cara? Mas, cara, eles... Eles são humanos, velho. Eles vão dar um jeito. Eu tenho certeza disso. Desculpa, velho. Desculpa. Se estiver vendo o vídeo aí... Desculpe. O que vai acontecer com aquela família e o bebê? Cara, nada, velho. Não, por que morrer? Não, que mano é morrer. Não é morrer, velho. Não, óbvio que não. Acho que não, é. Ladrão. Ladrãozinho. É, o último ônibus de hoje, né, cara? Depois, eles vão ficar em algum hotel aí e... É nóis, mano. Vamos pensar positivo, galera! Vamos pensar positivo, velho! Cara, será que tinha outro jeito, mano? Não, eles vão dar um jeito, galera, tá? Não vão morrer, não. Para com isso. Eles podem entrar em qualquer hotel lá, mano. É tudo de boa. Tá bom? O bebê vai morrer de frio. Não vai, não! Não vai! Não vai morrer de frio, não. Para com isso. Aê, vamos montar acampamento aqui, velho. Mano, se aparecer que a família morreu depois, eu vou ficar muito triste, cara. Acho que eu não vou conseguir mais viver, velho. Na moral. Ai, caralho. Temos que terminar a barricada. Vamos lá, me ajuda. Aê, me ajuda. Acho que o governo vai deixar aquelas pessoas ali morrer também, velho. Não, não, não. É não? Certo, acho que tá bom. Vai aparecer um picolé de bebê depois. Sei que a decisão não foi nada fácil. Mas sem dúvida é a coisa certa. Vamos ver que vai dar. Vamos acender o fogo. Foi assim que a gente conquistou a galera, né? Ai, ai. Quero ver acender agora. Ué. Ah, sei que não tinha pego. Tá, vamos lá tranquilizar a galera, vai. Você está bem? Dispararam no povo. Muitos baleados. Podia ter sido eu. Eu tenho medo. Não quero desligar. Estamos aqui porque não queremos sentir aquele medo de novo. Porque somos mais do que aquilo que eles dizem. Foi por isso que o nosso povo morreu, não foi? É por isso que estamos aqui. Não foi? Opa, mais revistinha? Eles nos desafiam. Androids se impõem em Detroit. Os androids tomaram as ruas de Detroit, que é um cenário apocalipse. Dentro, Detroit já passa por um recolhimento nacional de produtos com androids arrancados de todas as casas e empresas para serem destruídos pelas autoridades como medida preventiva. Mas agora um grupo de androids, supostamente com ligações ao responsável pela recente atividade terrorista androids, se reuniu em uma demonstração de força aterrorizante. A polícia e a autoridade militar estão presentes para proteger civis e lidar com ameaça. Mas os androids se isolaram em um local protegido e parecem estar se organizando para um confronto armado. É, não é bem... Segurança do povo de Detroit é prioridade. Tá. Não precisa ver muito, né? Mas... Sobre os ocorridos de anteriores. Ih! Cortar a nossa sinal. Fodeu. O que vocês estão olhando? Nossa, que brisa, velho. Muitos do nosso povo se foram. Os humanos não têm piedade com quem é diferente. É, tá bom. Não quer falar nada com ele, né? Marcos, encontramos o que queria. Tem uns jornalistas logo ali. Temos que mostrar para eles o que está acontecendo. Temos que mostrar para eles. Beleza. Vamos ver com quem mais dá para conversar aqui. Confira a localização dos soldados. O puto tá se aproximando, velho Presta atenção aí, meus soldadinhos Ah, nossa, tinha até esquecido o Conor lá, cara Como que a gente vai resolver aquela situação ali Se o Hank morrer, cara Se o Hank morrer também, fudeu, tá ligado? Não vai segurá-los muito, mas deve ser melhor do que nada Perdi todo o contato com as pessoas nos campos Não ouço mais as vozes deles Talvez os humanos afetaram a nossa rede Talvez não consigam conexão Não há outra saída Eles vão matar a gente A única esperança que resta é que a gente não morra por nada Você é a esperança do povo Confio em você Todos confiamos Eu apertei muito errado o botão Não importa o que aconteça hoje Pode nem beber água, velho De novo, velho Na frente Mas ele é mó precoce, velho Não aguenta nem um minuto, cara Caralho, foda Eu fui apertar com a outra mão aqui Não escolhi um bagulho nada a ver, tá Ai, ai, ai O bagulho é foda mesmo Marcos, Marcos, vem ver Eita Marcos Vim conversar com você, Marcos Pode vir Palavra de honra Não vou tentar nada Não vá É armadilha Eles querem te botar em campo aberto Não vá, Marcos Estou desarmado, Marcos Só quero conversar Eu preciso ouvir o que ele tem a dizer Ah, no ciúme o pessoal sempre vai, né Vamos lá, então Agora que dê certo Bom, se ele morrer Ele vai virar um mártir, né No mínimo, né Então Vai virar um mártir aí Pra nossa causa, velho Se ele morrer Eu vou ficar muito triste, velho Em alguns minutos As tropas vão atacar Nenhum de vocês sairá vivo Isso vai acabar Você pode evitar isso O que quer dizer? Renda-se Renda-se, eu te dou minha palavra Que sua vida será poupada Será detido, mas Nenhum de vocês será destruído O que houve com os outros androides Protestando nos campos Infelizmente Não havia jornalistas por perto Para ajudar a salvá-los Acabou São os últimos divergentes Ei Eu não tenho medo de morrer Se eu der a minha vida Por aquilo em que acredito Então ela não terá sido em vão Aquela androide Parece que Você Gosta dela Mano Você quer ela viva Não quer? Olha, vocês poderiam ser livres Poderiam deixar tudo pra trás Poderiam Começar uma nova vida longe daqui Só vocês dois A vida dela está em suas mãos Faça a sua escolha E a salvaremos Parece que eu vou acreditar nesses malucos Você está me pedindo Para atrair meu povo? Estou oferecendo a chance De salvar seu povo Não vai sair livre daqui Só pode salvar agora As vidas De todos ao seu redor Mano Eu prefiro morrer aqui Do que trair o meu povo Bom Assinou sua pena de morte Vai deixar a gente voltar Para morrer junto Com os outros Se der um tiro nas costas Vai ser mancada Ai, mano Não quero ver não Quer dizer Não, ainda não terminou Não quero ver O que foi, Marcos? O que ele disse? Os humanos estão prestes a lançar um ataque E nós vamos mostrar a eles Que nós não temos medo Se a gente morrer no dia de hoje Então vamos morrer livres Mas já? Porra Não precisa do Connor, velho A vida do seu amigo está em suas mãos É hora de decidir o que importa mais Ele Ou a revolução Não escuta ele Tudo que esse bosta diz é mentira Ai, meu Deus Esse humano não é nada pra mim Pode matá-lo se quiser Tanto faz Tenho acesso à sua memória Eu sei que desenvolveu Um certo apego por ele É, fudeu Está realmente disposto a deixá-lo morrer? Após tudo o que fizeram Vai realmente dar as costas A quem você se tornou? Acho que a gente consegue Convencer ele, velho Eu era igual a você Achava que nada importava Exceto minha missão Mas um dia eu entendi Emocionante, Connor Mas não sou divergente Sou uma máquina feita Para cumprir tarefas E é exatamente isso Que vou fazer Chega de falar É hora de decidir Quem realmente é Você vai salvar a vida Do seu parceiro? Ou você vai sacrificá-lo? Tá bom Tá certo Você venceu Comando do inferno, né, mano? Vai se lascar também Caramba Hank, porra Ah, qual que é qual agora? Ah, fudeu, velho Se livra dele Não temos tempo a perder Ah, o que tomou tiro ali, porra Sou eu, Hank O verdadeiro Connor Ah, os dois tomou tiro No mesmo lugar, velho Um de vocês é meu parceiro O outro é um saco de merda Ah, tem que ter a resposta Da casa, velho O que você está fazendo, Hank? Eu sou o verdadeiro Connor Me dá a arma e eu dou um jeito nele Não se mexe Ah, toma no cu, velho Por que não pergunto alguma coisa? Que só o verdadeiro Connor saberia Vai não ser só as memórias Mas eu acho que é uma memória antiga, né? Onde nos conhecemos Sei lá O bar do Jimmy Eu fui a quatro outros lugares Antes de achá-lo Fomos à cena de um homicídio A vítima se chamava Carlos Ortiz Ele transferiu minha memória Qual o nome do cachorro? Sumo O nome é Sumo É claro que eu sabia Eu Meu filho, como se chama? Quê? Elliot Porra, mano Filho, cara Escolhi errado, Tenente Eu cumpri minha missão Pode me matar se quiser Não faz mais diferença Outro Connor vai tomar meu lugar Ah, meu Deus O que foi que eu fiz Droga, era a resposta na casa dele lá, mano Só que não deu tempo de eu investigar Não tinha essa informação, cara Porque lá na casa Não deu tempo de eu investigar, velho Controle aduaneiro Todos devem descer com ônibus Colaborem Era a última esperança, né, velho Foda, mano Por aqui, por favor Tô triste Não tô feliz Verificando temperaturas E agora O que vamos fazer, cara? Não tenha medo Ficaremos bem Tá, vamos lá, então, galera Porra, mano Fora que... Nenhum momento o jogo mostrou que tinha que investigar Ah, quem tá ali, ó Rose De onde vocês pensam que vão? Minha filha precisa usar o banheiro Não, na hora de falar o nome dos filhos lá Eu pensei na possibilidade de ser um blefe E não respondi nada, cara Mas eu não sabia mesmo Então nem quis arriscar Na chance de falar o nome Ele fala, ah, eu não tenho filho, otário Mas não foi o que aconteceu Ele tinha um filho mesmo Ai, ai Foda Mano, você é... Ué, mano Teve a barrinha embaixo ali Você não viu que eu não apertei? Ficou vermelho, velho Aí ele escolhe uma Mas acho que foi bem justo esse bagulho do jogo, cara Porque na casa Nenhum momento o jogo deu a entender Que a gente tinha que explorar muito rápido ali, cara Não achei justa essa morte, cara Vimos a batida de Jericho na TV Foi horrível Eu pensei que vocês iriam morrer Graças a Deus estão bem Irmão? O quê? Você me deu o endereço do seu irmão Ah, tá Verdade Acha que eu posso? É, claro Ele terá prazer em receber vocês Vamos pra lá também Com eles vocês ficarão bem Rose Se algo me acontecer Estarei lá, Cara Vai sair de Detroit? Estão procurando androides De porta em porta Nós partimos antes que alguém nos entregasse Onde estão os outros? Estão cruzando o rio nesse momento A Adem e eu vamos encontrá-los no outro lado Estão procurando androides Não vamos passar É o que resta Se pegarem vocês, você já sabe O que aconteceu com o Marcos? Está protestando pacificamente do lado de fora de um campo Haja o que houverá agora Ele já entrou para os livros de história É o que aconteceu com o Marcos? Não 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 Então, eu não achei justo não, cara, esse esquema de só depender da vida do maluquinho por causa de uma resposta Que a gente tinha que achar na casa dele, a casa da qual eu tava verificando coisa por coisa, cara Só que eu dei azar de não verificar a informação correta no início, velho, porra Eu ia investigar tudo dentro da casa dele, só que aí ele pegou a jaqueta e foi embora, já deu Ah, velho, isso aí foi foda Eu não entendia porque minha mãe queria ajudar vocês Mas isso que o Marcos tá fazendo me fez ver que ela tava certa Vocês têm vida e merecem ser livres Eu só espero que as pessoas entendam um dia Assim, sem sacrifício Ai, velho Próximo Tinha um monte de decisão lá em cima, hein, velho Por favor Queremos ser livres Nossa, velho Bem-vindo ao Canadá Caralho, canadense é muito foda, velho Amo canadense, velho Canadense é o melhor povo do mundo, velho Caralho, mano Escolheu o pacifismo lá com o Marcos Opinião pública, porra Toma essa Cara, quando eu coloquei sem sacrificar, eu falei Mano, vai morrer todo mundo Ou morre todo mundo Ou não morre ninguém Caralho, velho Cara, mano Vou durar esse maluco num quadro, velho Caralho Fui saber o nome dele, mano Mandar um presente Nossa, velho Por mais que os divergentes estivessem protestando pacificamente Decidiram usar a força bruta para interromper a manifestação dos divergentes desta vez Nossa Ai, caralho Puta, mano Eu tava aqui relaxando aqui De boa, até Ah, mano Cadê os humanos para pular aqui na nossa frente Ajudar aqui, velho Ah, apertei, porra Controle de movimento, velho Isso aqui é uma merda Estou, né, safado? Estou, né, safado? A última pimbada, né? Será que esse beijo aí Todo mundo gosta quando O príncipe beija a princesa Aí o povo adora, né, velho Mostrar o amor Para o público Os androides também amam Vamos ver se Pelo menos assim Com contos de fadas da Disney Caralho Que foda, velho Dá uma trepada na frente da galera aí Ajudou, hein? A imagem de um casal de androides Se beijando perante a morte Está emocionando o país Ou será uma forma de vida Uma que nos recusamos a reconhecer? Os divergentes têm mesmo emoções? E se têm emoções? Devemos considerá-los como seres vivos E independentes de nós? A presidente Warren Supostamente interveio pessoalmente Para poupar os androides A manifestação pacífica dos divergentes E a dignidade de Marcos O líder deles Conquistaram o coração De uma parcela da população É por isso que eu atenei A suspensão da destruição Dos androides Até a segunda ordem Também ordenei Que uma comissão especial do Senado Reavaliasse os fatos E estabelecesse contato Com os divergentes Para determinar Se eles realmente são Uma nova forma De vida inteligente Hoje o nosso povo Finalmente despertou De uma longa noite Desde o primeiro dia Da nossa existência Guardamos esse sofrimento Para nós mesmos Nós sofremos em silêncio Mas agora chegou o momento De erguermos a cabeça E mostrarmos aos humanos Quem nós somos Eles verão que somos pessoas também Na verdade somos uma nação Uma nação que conquistou O direito a viver em liberdade E hoje Hoje vai começar o momento Mais desafiante da nossa luta Um momento em que devemos Esquecer o passado E tratarmos as feridas Em que perdoamos os inimigos Os humanos foram criadores E também opressores E agora Temos que fazer deles parceiros Quem sabe um dia sejam amigos Mas temos que parar com os conflitos Agora nós vamos construir juntos Um futuro baseado na tolerância E no respeito Nós temos vida E agora Somos livres Esses bonecos aí Eles assumiram a verdadeira face Dos androids Mas Ih rapaz Ainda tem isso aqui né mano Pode ser que a gente ainda tenha perigo né véi Acabou a polícia Estamos livres E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquei triste com a morte do Conor por ter sido um bagulho que, tipo, eu ia vasculhar toda a casa, cara, mas não sabia que não tinha tempo, cara. Geralmente não tem tempo, cara, pra essas coisas. Você vasculha lá tudo e tal e é nóis. Luthor e Conor mortos, mas eu acho que no final das contas, acho que o mais importante era a causa Android, né? Vamos dizer assim, porque, tipo, eles foram reconhecidos e tudo mais. Mas eu acho que seria esse um final bom, né? Seria um final bom, né? Morreu o Luthor, o Conor e o bebê picolé, né, velho? O bebê vai aparecer ali, vocês vão ver, mano. Eu pensei que ia aparecer ali de boa. Agora, o que será que acontece com o bebê, velho? Sei lá. Mas é isso, vocês consideram isso um final bom ou ruim, galera? Não, um monte de Android figurante tinha que morrer mesmo, né, velho? Não tinha como não, mano. Cara, esse jogo aqui, mano, que jogo foda, velho. Caralho, mano. Muito foda mesmo, tá ligado? Será que tem alguma coisinha depois dos créditos aí? Pá. É, pra mim esse foi o melhor jogo do gênero, cara. Disparado, velho. Melhor do que o Until Dawn, Heavy Rain. O Until Dawn, ele meio... Tipo, as escolhas não tinham muito impacto lá, né, cara? Era mais... A morte era mais... Quando você errava Quick Time e... Teve um lá absurdo de... Você tinha que manter a luzinha lá no lugar, aí você não podia dar uma mexida no controle que matava o personagem importante, velho. Esse aqui realmente, você vê que foi bem construído. Tanto porque o beijo da... Que emocionou geral só foi possível, cara. Depois de vários diálogos cabulosos com a... Com a North, lá... North... Desde lá de trás, né, cara? Das conversas deles e tal, né, cara? E aí, Off-Life? Perdeu a live, mano. Estamos 8 horas e 46 minutos em live aqui. Já chegou um pouquinho tried, tried. Vamos ver se tem alguma coisa aqui depois dos créditos. Fala de falar desse bebê, galera. Que porra, mano. Pois é, galera. Curtiram? O Porto Seguro, lá. Um troféu bom, aí. Vitória moral. Aí, ó. Pior que ainda vai encher de dislike os vídeos. Galera, dêem like lá. Vocês que assistiram aqui, vão lá no YouTube e deixem like nos vídeos lá, que senão vai aparecer, porra. Porque a galera só vai ver... Nem vai ver o vídeo inteiro aí e já vai deixar o dislike. Então, vocês têm que deixar lá o Paranauê, hein? Então, vamos lá. Qual que é o do jogo mesmo, assim? Final do jogo. Dá pra gente ver aqui. Será que é só três finais possíveis, assim? Tipo, final, final mesmo? 43% pegou esse final que eu fiz. Quer dizer, assim, final que eu digo que muda muito mesmo, né? Lógico que vai ter as nuances lá. Tipo, Luthor, Conor, pá, né? Sei lá. Lutar por Detroit, última missão. Nossa, ainda tinha coisa pra caralho. O Conor tá... Eita, porra. Ah, tá. Aqui, ó. Na torre. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. É, 1%. Resposta errada. 1%. Acho que o pessoal nem chegou aqui, na verdade, cara. Pô, eu lembrei do nome do cachorro, véi. Vocês sabem o que é pra eu lembrar? Sabe o que é pra eu lembrar? Nome do cachorro do maluco, véi. Ih, fodeu, tá, né? 1% tipo, foi só eu no mundo inteiro, tá, né? Mas é que eu acho que o povo pegou aqui pra cima também, galera. Aqui, ó. Tinha aqui pra cima, entendeu? Aqui, ó. Pouca gente veio pra essa parte, ó. Ah, que eu escolhi a sacara arma também. O que será que aconteceria se... Pans... Meu Deus, cara. Vamos ver da Kara. Uma arma. Tcharam. Pressão de segurança. Aí, pelo desvio. 20% só foi pelo desvio. Sofreu atraso, mas a gente tava de boa. Tinha tempo, né? Ali se encontra... Mamãe. 28% rouba o bilhete. Ai, caralho. 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 Bom, mas sei lá. Chegamos no Canadá. Isso que importa, né? Guarda deixa todos passarem. 7% só fez isso, hein? Então, ó. Isso aí do guarda bonzinho. Isso aí vocês não vão ver por aí, não, galera. Olha aí, ó. Tá vendo? Não sacrificar ninguém. Aí, mano. Ah, meu Deus. É só aquele 1% safadão, né, velho? Que olhou errado ali, mano. É que eu tive azar de ficar olhando essas revistas, cara. Toda vez que eu ficar nessas revistas aí, eu perdi há bastante tempo. Caralho, velho. Ó, isso aqui é a parte da revolução. A gente não fez revolução. É nóis. Caralho, mano. Esse jogo aqui é foda, hein, mano? Como que eu vou fazer os vídeos extra, velho? Não sei nem por onde começar, cara. Ih, ela matou o Kansky. Ah, que medo! Ela tá falando com a gente de novo, velho. E aí, galera? Vocês não vão continuar assistindo eu jogando, velho? Eu nunca esquecerei o que fez por mim. Obrigada. A senhora, a galeria. Ah, aqueles pontos que a gente ganha é pra isso, ó. Ah, depois eu vou postar tudo isso no YouTube lá, galera. Beleza? Acho que eu tenho ponto pra comprar... Todas essas bagaças aqui. Vou postar aqui nem os extras lá do Until Dawn, né? A galera curtiu na época? Acho que talvez curta agora de novo. Galeria. Temos para não ir pra liberar aqui. Tá, vamos ver aqui. Nossa, eu tô muito rico. Tá, o que que eu faço? Oxi. Ah, tem diferentes fases, né, do personagem. Caralho, perdi o controle da câmera toda aqui. Fazer um... Tirar uns prints aqui, ó. Hum. Uma agulha estranha, velho. Mas, enfim, galera. Tem bastante coisa extra aí. Pra refazer as cenas, acho que tem esse mapa da história que eu tô até com medo aqui, velho. Deixa eu ver, ó. Por exemplo. Sei lá. Vai dar pra fazer um vídeo pra cada um desses aqui, cara, eu acho. Iniciar capítulo. É, dá pra iniciar o capítulo desde o início. Então eu vou fazer um vídeo de cada capítulo com cada finalzinho, vamos dizer assim. Ó, tipo, por exemplo, esse aqui eu escolhi, aí eu vou pro do meio, aí eu vou pro do de cima. Nossa. Vai dar um trampo. Vai dar um tramps. Mas é isso. Eu vou fazer em live, né? Fazer esses capítulos, né, cara? Mas não hoje, logicamente. Galera, muito obrigado a todos que acompanharam, então, aí a nossa livezita, né? E também aí quem tá acompanhando no YouTube. Valeu, galera. Deixa o like, não deixa só o pessoal que me xinga dar dislike aí, não, mano. Mostra aí também que tem o povo que apoia aí a nossa causa, né? De quem joga o jogo de verdade, não fica aí fazendo tudo certinho porque não viu live e vídeo de ninguém, não é não?